Olá, o Imóveis na TV não para, hein? É muito bom ter você conosco, muito bom você acompanhando a gente já há 13 anos, sempre nos prestigiando com o carinho da sua audiência, nos permitindo entrar na sua casa. Nós estamos aqui para mostrar para você mais uma casa, esta casa você já confere as imagens, uma casa com dois quartos. O que mais, Thiago? Então, conforme nós vimos aqui, Fabiano, tem uma piscina aqui, faltando só a parte de acabamento, né? Muito funda. É, tem essa parte de churrasqueira aqui, casa com um bom acabamento, conforme vocês estão vendo na foto aí, né? Com garagem, muito boa, muito boa mesmo. Dois quartos, uma suíte, um banheiro social, mais um banheiro aqui na área gourmet. Aqui na frente a garagem, cabe pelo menos, pelo menos dois carros, essa piscina que você vê as imagens aí faltando acabamento, portão eletrônico, rua asfaltada, ótima localização por 150 mil reais e o que mais? Conforme é a marca registrada da TV Sudeste, estuda a proposta, né? 150 mil reais, estuda a proposta, você pode colocar um carro com parte de pagamento, você pode fazer e de repente sentar para estudar e fazer uma proposta para parcelar também, dá uma entrada, parcela o restante, põe um carro no negócio, é fácil de negociar, mas você tem que ligar agora para a gente, 99861-9496, 99861-9496, nós trazemos você até aqui, sem compromisso, você pode ligar no sábado, no domingo a gente vem, estamos à sua disposição para fazer bons negócios, para proporcionar a você bons negócios. Há 13 anos a gente traz tudo isso para você. Há 13 anos a gente traz tudo isso para você.